Latrões furtaram mais de 70 metros de fios de cobre da igreja dos passarinhos da capital. Vamos ver. Uma região nobre de Curitiba cercada pelo medo. É comum andar pelas ruas do bairro Vigorrilho em Curitiba e se deparar com cenas como essa. Cercas elétricas e de arame, grades altas e pontiagudas, casas com várias câmeras de monitoramento. Um local seguro, muito pelo contrário. Mesmo com tudo isso, o bairro Vigorrilho virou refém da criminalidade. Seu Schmidt teve que erguer a grade e colocar câmeras de segurança para ver se espantavam os assaltantes que já estavam batendo cartão na construtora. Arrombaram a porta, levaram alguns equipamentos informáticos, inclusive informações. A partir disso colocamos essa grade e mais câmeras que também ficam expostando a vizinhança. Inclusive algumas focalizamos para pegar a calçada e já servimos para três vizinhos aqui e reportar essas BOs. Aqui impera o medo. É uma quadrilha que age na região, principalmente furtos de automóveis. Nas vizinhanças de clientes, fornecedores e restaurantes. Então, já soubermos daí do caso de dezenas de furtos ao longo dos anos. A ousadia é tanto que nem a paróquia foi poupada. Na última semana, ladrões levaram mais de 70 metros de fios de cobre que fazem parte do cabeamento de energia elétrica da Igreja dos Passarinhos, que fica na Alameda Princesa Isabel. Foram quase 20 horas sem luz e um prejuízo de R$ 2.500. E além do furto, do roubo, que também é um atentado contra o patrimônio público, criou também um desconforto. Durante 20 horas ficamos sem telefone, sem televisão. Praticamente toda a vizinhança já foi vítima da violência, mas pouca gente tem coragem de falar. Sobre o policiamento na região, os moradores dizem que ele até existe, mas segundo eles, não é suficiente. Há um policiamento extensivo, inclusive o bairro tem um conceito de segurança, mas precisava ter alguma investigação, algo assim, porque os casos se repetem. Então o policiamento é extensivo, mas não é o suficiente.